Música 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 Toma o caminho pra gente Sou minha vez de se munhar E a justiça é a lei Que fez pra nos levantar Na dor de ferro sem ver E lançar por um nosso lugar Não há sucessão de acolher Não há sucessão de acolher E o seu ser de cima A hora da ferro de amor 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 Abra o caminho para o querer E se aluncia em o do 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 A hora da ferro de amor Fuzindo um pouco de chão Da-da-da pra não ser mal Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.